O governo Bolsonaro parece que pretende comemorar o fracasso do resultado da política econômica do Paulo Guedes, enviando medidas ainda mais impopulares, ainda mais equivocadas do que tudo aquilo que ele fez ao longo desses 20 meses de desgoverno. Todo mundo se lembra, o PIB do segundo trimestre agora, abril, maio e junho, resistiu a uma queda de quase 10% na atividade econômica, menos 9,7%. Uma loucura. E já apontava, inclusive, para que no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, portanto, antes dos efeitos negativos da pandemia, para uma recessão também de 2,5%. Então, os equívocos do Paulo Guedes já estavam plantados muito antes da pandemia chegar. Mas, enfim, como uma cortina de fumaça para escapar do debate desse fracasso, o Bolsonaro resolve encaminhar mais duas medidas para apreciação do Congresso Nacional. A primeira, inclusive, já é uma medida provisória, ela já passa a valer. Ele reduz pela metade, que é uma loucura, o auxílio emergencial. Então, aqueles R$ 600,00 que estavam contribuindo para evitar que a catástrofe ainda fosse mais elevada do que ela está sendo, acaba, então, no mês de agosto, acabou em agosto. E o Paulo Guedes convenceu o presidente, então, a reduzir de R$ 600,00 para R$ 300,00. E ele só vale até dezembro. Quando todo mundo sabe que os efeitos da pandemia vão continuar ao longo do ano que vem. Então, a oposição está muito correta na sua palavra de ordem. R$ 600,00 até o fim. Essa é que é a ideia. Então, no processo de tramitação, quer dizer, o que se pretende, as centrais sindicais, os partidos de oposição, o movimento democrático em geral, preocupado com a grande maioria da população, quer que esse valor seja mantido até o final da pandemia, e o valor de R$ 600,00, o dobro do que o Paulo Guedes encaminhou com a assinatura do presidente. O segundo ponto, a segunda medida que está sendo encaminhada é a tal da reforma administrativa. Quer dizer, o governo está, desde o início de 2019, ou ainda antes da época da campanha, prometendo uma das grandes reformas, entre aspas, como ele diz, porque o objetivo é o quê? É destruir o Estado e desmontar políticas públicas. Isso se faz através de corte de verbas, isso se faz através da emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos por 20 anos, isso se faz através da privatização de empresas estatais. Mas o Paulo Guedes estava todo preocupado em deixar essa herança maldita por muito tempo na nossa sociedade. E por isso, então, ele quer fazer uma emenda constitucional da reforma administrativa. Não sei se ele vai conseguir, porque a gente está em ano eleitoral, e a gente sabe que parlamentares, deputados federais, senadores, eles têm muito receio de mexer com essa importante categoria espalhada pelo Brasil afora, na União, nos estados, nos municípios, que são os servidores públicos, por um lado, mas, por outro lado, a população percebendo que, para chegar saúde, educação, previdência, assistência, saneamento, investimentos públicos de uma maneira geral, é preciso ter uma administração pública eficiente. E não reduzida, destruída, como ele quer. E, mais uma vez, 30 anos depois, 3 décadas depois de Collor, volta pela enésima vez a ideia de que o vilão da história é o servidor público. Então, a reforma administrativa vem para acabar com os excessos, com os privilégios, que todo mundo sabe que é uma desculpa esfarrapada. Se o governo quiser acabar com os privilégios, ele não precisa fazer nenhuma reforma administrativa. Basta estabelecer, por exemplo, que o teto de gastos, quer dizer, nenhum servidor público pode ganhar mais do que o ministro do Supremo, seja mantido para todo mundo. Está certo? Quer dizer, outras medidas também importantes. Mas não. Quer dizer, o foco da reforma administrativa, sem nenhum debate na sociedade, sem nenhuma consulta ampla no conjunto dos atores envolvidos, é o foco do quê? Da redução do Estado e da redução da despesa. Ao passo que a gente sabe que não é um problema de falta de recursos. Os recursos estão aí. A conta única do Tesouro tem um trilhão à disposição do governo para gastar. O problema político é um problema ideológico. Bolsonaro e Guedes querem destruir a administração pública brasileira. E para isso eles vão enfrentar uma séria resistência no interior da nossa sociedade. Obrigado.